E um casal de pedeneiras levou um grande susto ao chegar em casa e ver que os bandidos tinham furtado a residência. Como se não bastasse perder eletrodomésticos, dinheiro e joias, os bandidos levaram também o álbum de casamento. O quadro na sala foi a única lembrança que restou do casamento. E esse nem é da cerimônia. É um ensaio que o casal fez para a decoração da festa. O álbum com centenas de fotos de um dia tão especial, eles não tem mais. Quando eu entrei aqui, aquela sensação de desespero e eu parece que senti, cadê o álbum? E eu comecei a desesperada procurar, procurar, a gente sabia onde estava e não encontrou. Eles levaram vários equipamentos eletrônicos, vocês compraram com muito esforço, até alguns objetos de valor sentimental, mas o álbum é o que mais doeu? É, realmente foi o que mais doeu, por ser o registro de um momento, do melhor momento das nossas vidas. E a gente nem tinha desfrutado ainda, né, porque faz duas semanas que chegou o álbum. A gente não teve tempo, junto do álbum tinha um CD com as fotos, nós não tivemos tempo de passar para o computador, DVD, nada. Então, assim, está doendo muito perder isso. O crime aconteceu durante o último feriado prolongado. Larissa e Leandro estavam trabalhando e receberam um aviso dos vizinhos que perceberam uma movimentação estranha na casa. Os ladrões levaram dois televisores da casa, joias, dinheiro e até presentes que eles ganharam de casamento. Mas o que doeu mesmo foi o álbum do dia da cerimônia. Por isso, eles fizeram um apelo nas redes sociais, pedindo que os bandidos devolvam o álbum, deixando em algum local público da cidade. Tão grande quanto a tristeza pelo furto do álbum, é o medo pela insegurança no bairro. Tenho medo de sair de casa, né, deixar minha casa sozinha ou com alguém dentro de casa. Mesmo se tem alguém, eu fico preocupado. Eu estando em casa, eu estou preocupado. Então, em todo momento, eu estou preocupado se vai entrar, vai violar meu lar, vai levar as coisas que eu conquistei. Então, é bem complicado. Você espera que esses compartilhamentos nas redes sociais ajudem a encontrar o álbum ou, pelo menos, o CD com essas fotos? Ah, eu espero que sim. Que consiga estar recuperando o nosso álbum querido.